China, misterioso país, o gigante país, vamos conhecer um pouco mais, de olho aí, a milhão gente. Então, por dois séculos, a dinastia Manchu governa em meio ao caos, de 1644 a 1911. Os vídeos passados já falei das origens das famílias, dos impérios, e agora estou falando da China, a partir da república, do final do império até a atualidade, onde Xi Jinping é o atual ditador. Muitas intervenções imperialistas, Japão, Inglaterra, no século XIX, excepcionalmente a Inglaterra, a gente explorava o Japão, os impérios, as invasões, isso que a gente estuda em história. No início do século XX, a China ainda rural, muitos problemas, o povo pobre, e algumas dinastias existentes, como a Manchu. Mas aí o povo se queixava muito, o imperador decide abiticar e fundar a república. Surge lá o médico Sun Yat-sen. Estadista, político e líder revolucionário chinês, como principal pioneiro da China republicana, Sun é frequentemente referido como pai da nação. desempenhou um papel fundamental na derrubada da dinastia Qin em outubro de 1911, a última dinastia imperial da China. Antes de continuarmos, é importante enfatizar que o comportamento da China hoje, que ela sofre, esse domínio que ela faz sofrer, inclusive o vírus, que as pessoas ficam falando que é chinês, para ela ganhar economicamente, ela já sofreu com impérios ingleses, japoneses, alemães, entre outros, que já se insurgiram contra a China. O interesse é sempre estratégico ou com caráter comercial. Essas invasões são sempre com caráter comercial. O solo de uma determinada terra se descobre que é rico, inclusive as instituições religiosas. Não se enganem, uma aluna falou uma vez para mim, mas aquela denominação religiosa é muito esforçada, ela vai até no meio da África, no meio do nada, evangelizar as pessoas. Para cá nós tivemos também os jesuítas, depois os protestantes, os presbiterianos que iniciaram a nossa colonização, junto com navegadores, não sei se por inocência ou não, mas a gente sabe que os interesses de um país invadir o outro é sempre comercial, em busca de riquezas. Não foi assim que o novo mundo, o nosso mundo foi formado? Sim. Se você não quer que ocorra o mesmo no Brasil, o presidente ceder, fique ligado, porque a influência econômica, a influência de comprar as pessoas é muito grande. Muito bem, então a China com aquela biodiversidade maravilhosa, atraía muito esses impérios exploradores. Nesse meio tempo aí, o que foi a guerra do ópio em 1838? Nessa data aí, os ingleses, gente, os ingleses viciaram os chineses com ópio, uma droga poderosa, a partir da papoula, uma planta, e com intenções mercantilistas, eles queriam fazer negócios a todo custo, para abrir as portas, os portos da China, para os seus negócios. E o chinês relutava em fazer tal negociação. Mas, às vezes, a força é tão grande, por questão militar também, que acaba se cedendo. Isso pode acontecer no Brasil? Pode. Já escuto alguém dizer aí que Bolsonaro está cedendo a China. Eu não sei de que forma podemos participar se você não concorda com a China e nesse poder tão grande, mas, mesmo assim, você compra muitos produtos chineses. A influência já é muito grande da China diante do nosso país e do nosso comércio. Não é isso, gente? Agora, não há inocentes nessa história, na verdade, certo? Com o fim das guerras napoleônicas, as atividades comerciais europeias voltaram-se para o extremo oriente, traduzindo-se numa pressão constante sobre a China, que mantinham fortes restrições sobre o comércio. A China não queria, não queria nada com o comércio europeu, estrangeiro, aliás, mas Cantão, é um porto em Cantão, localidade chinesa, era o único porto aberto ao comércio. A guerra do ópio, nada mais, já falei, foi do que viciar chineses, essa matéria-prima é retirada da papoula, do ópio. E os ingleses conseguiram viciar as pessoas e, de certo, também governantes, para que cedessem às vontades dos ingleses. a droga, inclusive hoje, que você nota, mas não acaba a droga, não acaba a Cracolândia, não acaba, não acaba, há muitos interesses comerciais e muita gente, além dos traficantes, do seu José, seu Manuel, seu Severino, que está vendendo ali, muita gente da lei está envolvida, muita gente na política está envolvida, infelizmente. Agora, nessa história aí, tem o tratado de Nanquim, Nanjing em chinês, foi assinado em 29 de agosto de 1842, foi um tratado de paz entre o Império Britânico e a dinastia chinesa, Qing, que marcou o final de guerras do ópio. Foram as guerras que duraram de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860. Como ponto culminante dos conflitos comerciais entre a China e o Reino Unido, o contrabando britânico de ópio, ópio, da Índia Britânica, a Índia também foi colonizada pelo Império Britânico, pela Inglaterra, hoje conhecida como Inglaterra. Então, ali pertinho, fronteira da China, e os esforços do governo chinês para impor suas leis contra as drogas levaram a um conflito. O interesse principal do tratado era mudar a forma do comércio exterior que permanecia desde 1760. O tratado abolia o monopólio das 13 fábricas no comércio estrangeiro em Cantão. Estrangeiro em Cantão. Bom, então foram abertos cinco portos. Cantão, onde já era aberto, Amói, Folshou, Nipu e Xangai, onde os britânicos puderam comercializar livremente os seus produtos. O Império Britânico também adquiriu o direito de enviar consulis a estes portos abertos, os chamados 30 ports, aos quais era dado o direito de se comunicar diretamente com as autoridades chinesas locais. Também ficou estipulado que o comércio nesses portos estaria sujeito a tarifas fixas que fossem acordadas entre os britânicos e o governo Qing. Então, inclusive aí, a China cedeu em 1848 até 1997. De 1848, a 1997, Hong Kong ficou sob o poder da Inglaterra, o Império Britânico, e devolvido em 1997. Ou seja, foi emprestado uma terra, um pedaço de terra para outro país. O Tratado de Nanking foi o primeiro de uma série de tratados durante o século XIX entre a China e as nações europeias, aos quais se conhece como Tratados Desiguais. farei um vídeo falando dos Tratados Desiguais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora de 1911. Surge o Partido Nacionalista, chamado Kuomitang. Apesar das mudanças, a China permanece sob o domínio do Império do Império do Império Japonês. É, a ilhazinha lá, pequenininha, mas tem um Império poderosão, né? E aquela história das Índias, da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, foi uma resposta dos Estados Unidos a uma, para eles, insolente posição do Japão, né? Nessa história, não há santos nem anjos. Nessa briga de poder, tá? Em 1921, inspirados pela Revolução Russa, que implanta o comunismo, formando a União Soviética, lembra? Que Stalin governou, que acabou aí, que iniciou em 1917, né? Então, em 1921, nasce o PCC. Calma, não é aquilo que você, aquele, aquele, que você conhece aqui no Brasil. O PCC é o Partido Comunista da China. Surge aí o líder Mao Zedong, ou Mao Zedong. Ele passa a ser exaltado como a principal expressão desse movimento. O que é isso? O que é isso? Amém. Amém.